E aí, vamos esperar aqui o vídeo, maldossobes, falar aqui do grande Pirates Web, que é o melhor e o mais rápido site para vocês trocarem as vossas skins. Tudo que tens que fazer é clicar aqui onde diz bónus até 35% e aqui podes colocar o código IDEVS ou BSCIZER. Vocês já conhecem que o código se quer dar 35% extra em bónus para sempre. Basicamente, depositas 100 dólares, recebes 135. E olha para estes métodos de depósito, que é uma coisa louca. Banco, Skriller, Jesus, mais Millennials, mais Paypal, PCP Cards, Kingwins, Cryptos, meu Deus! E eu tenho estas imensas skins e podia trocá-las por muita coisa diferente. Podia simplesmente chegar aqui e trocar estas 2.000 dólares seguidas, que são várias skins, por uma faquinha e já estava top. Mas eu não quero trocar nada, mas tem ali balance, 152 dólares de balance. E isto é saldo real, Jesus, onde vocês podem depositar aqui o saldo em vez de skins. Então eu vou colocar aqui que quero skins até 100 dólares. Mas espera aí, eu quero a raridade, não quero raridade assim a patrão nem patrão. É exterior Factor New. Depois de ter aqui metido os filtros todos, eu vou sacar simplesmente uma faquinha nova. Que é o quê? Uma Damasco Steel Factor New, 144 dólares. É só clicar aqui, confirmar a troca e, meus amigos, adivinhem quanto tempo é que isto vai demorar. Ó, confirmei a troca, assim muito rápido. 3, 2, 1 e já está, nem deu tempo de contar. Ora bem, aceitar na Steam e My Friends. Estamos a falar de em menos de 10 segundos eu já tenho as facas na minha conta. Ah, Tiago, mas mostra. Aqui já está, Zé, a troca está concluída, mas querem que eu vos mostre? Eu mostro. Meus amigos, inventário, Shadow Dagger, se estão elas, Shadow Dagger de My Steals, original fábrica, aqui estão elas, bem bonitas por acaso, olha lá. Zé, estamos a falar de em menos de 10 segundos, estavam na minha conta. Por isso, Pirate Shop é o melhor site para vocês tocarem as vossas skins. E claro, não se esqueçam, o promo code é sempre que se equipa, 35% extra, sempre. Links na descrição, let's go. Man! Man! Faz aí meu! Tô, tô, tô aqui! Vamos fazer um assalto, os dois! É pá, bora! Man! Parou! Sai do carro, sai do carro. Vamos, mano, entra ali no carro azul, vai rápido. Entra no carro azul. Entra para o condutor, que é para ele entrar. Bora. Falta um. Queres ganhar 100 mil euros? Queres ganhar 100 mil euros? Entra no carro e não podes responder, nem sim, nem não, durante um minuto. Tens um minuto a partir de agora, como é que te chamas? Fala mais alto, como é que te chamas? Ruka. X? Ruka. Ruka? Ruka? Ruka que é? Fala mais alto, homem. Fica veludo. Não é Soares? Não. Perdeste? Perdeste não. Não podias dizer de ensinar não. Começa a dar. Ai, agora. Agora já perdeste. Fiz coisas ilegais contigo, Ruka. Não sai do carro, mas é o Ruka. Andá lá, sai do carro. Eita a fequinha aqui na mala. Andá lá. Fequinha para a mala. Vira de costas. Vá para dentro. Vira de costas também. Vira de costas. Vá para dentro. Exatamente. Vem, vou começar esta merda. Podes começar, sem medo. É pá, quem é que eu gostei? Podes-me tramar por Bini. Tramar? Eu não te vou tramar. Não, eu disse, podes-me chamar por Bini. Bini Jr.? Não, não és tu, duvido. Olha, dá-me a chave do teu carro. Pega lá. Não lente roubar esta merda. Sim, mas já está a partir. Já está lá nas sirenes, na polícia, aquilo tudo maluco ali. É pá, também os moinas estão com a vinha demorada. Olha, este deu 261 colares e 92 correntes de ouro. Toma tudo. Perfeito, olha, não sei para o que é que isso ferro. Que os jogos têm que ir a pouco tempo. Toma, vendes isso depois, de tudo. Ok, é ruim. É ruim. Ai, não sei, já não faço esta merda há muito tempo. Olha, ui, já estou aí. Fica à beira dos reféns, claro. Se conseguiste, levanta um e segura-lhe na cabeça. Ok, tá, vai lá, vai lá. Já. Alô? Como é que estamos? Como é que estamos? Está tudo bem? Consigo. Está, mais ou menos. Então diga lá. Precisamos de alguma coisa? Preciso sair daqui assim, rápido. Muito rápido. Preciso sair daqui rápido. Nós tratamos isto rápido. Cuidamos aqui um problema. Olha, está a tirar selfies ali daquela polícia. Estamos a brincar, não? Para o show aí. Ali atrás. Marada, abaixo lá o telefone, se faz favor. Obrigado. Então nós éramos três assaltantes e três reféns, e agora assaltamos dois assaltantes e dois reféns, a polícia. O que é que aconteceu ao terceiro assaltante? Pois bem, não sei. Muito bem. E agora estamos aqui numa situação de caricatos. Bem, Deus já me apresenta, agente-coordenador Oliver Foster, por porta do Deportamento de Polícia de Belo Santos. Como é que você quer ser tratado? Ou como é que se chama? A mim pode-me tratar por off-white. Diga. Pelo que diz na minha camisola, que assim você nunca se esquece. Off-white, então. Muito bem, senhor off-white. Então diga lá, quantos civis armados e quantos desarmados tem aí dentro? Armados? Sim. Somos dois. Os desarmados, são dois também. Ah, muito bem. E está tudo bem com eles? Mais ou menos. Mas e quantos agentes é que temos aí armados desse lado? Agentes armados, desce? Desce? Sim. Porra, desce a gente. Ah, afasta-te um bocadinho, camarada, você está aqui e já chega muito perto. Desce. Já está a chegar muito perto esta gente aqui, mandou afastar aquele negócio de proximidade. Camarada para o Abelito. E os passinhos para trás. Certo, cuidado com o carro, hein? Muito bem. Viste que posso ser tomado só o nome? O camarada que se contra o meu lado, que é o organizador desta salta, é o camarada para o Abelito, certo? Abelito? Para o Barba? Sim. Ah, para o Abelito, acho que é o Almeida. Ah. Eu não me toque. Estou pastindo o Almeida. Muito bem. E então, está tudo bem com os civis que estão aí dentro? Precisam de comida, atendimento médico? Já deram ali comida, aquele ser agente, este aí, as contradas para a Porto. Precisam de atendimento médico, alguma coisa? Nada. É que abriam necessidade de médico. É pá, não sei. Podem ter algum problema cardíaco, como não quiser assim, sabe que esta situação é uma situação não muito boa para eles. É, mas eles já estão habituados. É pá, não sei. Sei que o nível de criminalidade nesta cidade está bastante alto. A sério? É, é verdade. Temos tido assaltos aqui todos os dias, praticamente. É melhor eu começar a ter cuidado. Sabe que eu estou a fazer isto por necessidade. Sim, é tá. Ah, eu não lhe perguntei. Qual é o motivo de estar aqui a fazer o assaltos? É necessidade ser agente. A vida não quer nada fácil. É pá, mas isso não está para todos, homem. Não, mas para vocês está, pá. Não, não. Você acha que eu não sei que vocês, as coisas aprendidas, metem algumas ao bolso e levam para casa, para as vossas mulheres aqui? Ah, se vocês se renderem, eu posso lhe dar uma ajuda. Então, qual é a ajuda? Eu posso lhe dar um dinheirinho para você financiar a sua família, mas tem que se entregar. Ah, mas se eu me entregar, agora vou ter uma multa maior para não bater dinheiro outra vez. Eu juro que não lhe dou a multa. Então dá-me mais dinheiro do que a multa? Eu passo, pronto, se passo-lhe a multa para o mínimo, o mínimo total mesmo, que não deve passar dos 200 mil. 200 mil? E dou-lhe dinheiro. Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Quero ver se compensa. Dou-lhe um milhão e duzentos, que é para ficar com um milhão ainda depois de pagar a multa. Ah, sim, eu aceito ser agente. Nós vamos ter que ter isso prescrito. Então, chame-lhe um advogado, a gente trata já disso. O meu amigo pode levar a preço que está lá dentro. Então você entrega-se, paga só 200 mil de multa e dou-lhe um milhão. Ah, combinado. Neste caso. Se eu chamar aqui o advogado, você entrega-se. Exatamente. Assinadinho aí, tudo direitinho, um milhão e duzentos, multas 200 mil. Estou lá preso um bocado para também acalmar a cabeça. Para mim é isso. Tudo bem, então posso tirar os carros aqui já? Eu chamo o advogado já. Para mim, está tranquilo. Muito bem. Camarada, pode chamar o advogado. Isso é um advogado a sério, não é? Sim, sim. Deixa eu ver se até o presidente do tribunal está aí. Tem que estar no papel. Ah, olha, vamos ter azar. Não me diga. Por acaso, não existem advogados de serviço. Pronto, vamos ter que prosseguir nisto na forma normal. Sim, você fez-me ter uma esperança, você sabe que agora currou a vista. Olha, sabe, a esperança é a última que morre. Se eu não apanhar, olha, viste que você é uma pessoa humilde, eu posso lhe reduzir. Cara, seja apanhado. Caso não seja, não vou lhe reduzir que você, não vai levar nada. Como, como, ponto. Pronto, olha que eu vou fugir, obrigado ali pelo meu camarada. Muito bem, vocês vão fugir em que carros? Olha, num dos dois, já não sei, um deles era do outro rapaz, eu não sei se ele tem a estar os dois, e está aqui uma desorganização, que nem o sei. E se eu lhe propor uma coisa? Ui, diga. Você foge só no Mitsubishi, e eu não levo a Alfa atrás de si, que a Alfa está ali em cima estacionada. Não pode ser. E fica aqui o Mazda 3. Não pode ser. Então foge só no Mazda, e a Alfa vai atrás de si. Também não pode ser. Já lhe garanto que só vai sair um carro daqui. Também não pode ser. Não, só um carro pode ser. Só vai sair um carro daqui, então vai o Mazda 3. Não pode ser. Eu dou-lhe a Alfa na base. Muito bem, então a gente vai o ruxinho. Tem turbo. Mazda 3? Pois, tem turbo. Muito bem. Muito bem, Alfa. Obrigado pelos 5 meses, de boa fuga. Obrigado, eu. Vamos ver como é que se corre. Obrigado, homem. Camarada, pode comunicar. Eu caminho no balde muito, mas pronto. Não se preocupe, você ainda não quebrou nada comigo, até agora você vai ser um sou de confiança. Eu, o Alfa na base, um veículo só. Tudo bem, ok. A criança da mais de forma, pelo Alfa na base, não se preocupe, Sabe, aqui cima por cima, aqui só deu colares de ouro, e pulseiras de ouro. E o que é que vai querer para o primeiro civil? Pelo primeiro civil? Sim, você não tem dois civis desarmados. Tem, queria uma via para fuga, ser agente, senão vou ter que alvarroar e guiar os seus colegas. Vai querer das escadas, ou aquela dali do ponto? Das escadas? Você acha que eu vou saltar das escadas? Não sei, já vi de tudo, não é? É malta doida da cabeça, eu quero sair e quero ir direitinho. Pronto, então eu faço uma pergunta diferente. Você vai querer a via livre, pronto, mais à direita ou mais à esquerda? Pode ser mais à esquerda. bem, então vai querer daquele lado. Sim, sim. Não, como eu. Bem, então podemos fazer assim, visto que pronto, não vou desmontar o perímetro para não causar nenhum perigo, nem assim, nem a nós. Um minuto antes da fuga começar, eu tiro dos carros ali. Está bem, vou buscar lá o outro homem que ele passa a sentir um bocado. que ele passa a sentir um bocado. O que é que ele passa a sentir um bocado? Pê e menos, está tranquilo, entrega esse que eu fico aqui a apontar para eles. Ok, vou lá, vou lá. Percebem tu, meu? O que é que é isso? Estou a chegar, está aqui, levanta-te. Fica de pé. Oh, amigo. Estão cheios da fome, meus joelhos. Estamos fudidos. Um 10, um 10. Anda cá. Aqui é a grande visita, está boa? Eu vou ter que estar um berro na raca. Muito bem, Sword of White. E então, e pelo segundo civil, o que é que vai querer? É uma, uma, uma fuga limpa. Muito bem. E posso lhes, você já sabe o que é uma fuga limpa? Quem diz, mas explique-me, porque eu não sei os meios policiais. Muito bem. Eu posso lhe começar a dizer a fuga limpa? Não sei se você já fez algum outro tipo de assalto. Não é a primeira vez, você já tem mesmo por necessidade. É pá, eu compreendo o que eu lhe disse. Se tivesse um advogado, nós autenticávamos o nosso contrato. Mas pronto, não acho. Muito bem, uma fuga limpa consiste em, este carro não tem asas, este carro não tem pneus off-road, compreendo que possa passar por algumas estradas, pronto, de terra, mas não é para abusar. Caso o carro vá para a água, temos permissão total do tribunal para passar multa de 5 milhões por poluição do meio ambiente aquático. 5 milhões para poluição? 6 milhões para poluição do meio ambiente aquático. isso já não tem deus faz nada. Peraí, como a camarada aparece, grito da narrativa. Ora, grito, grito, mas grito, mostra a ordem nessa merda, estão ali de mãos bolsos, e que eu sei que... Continuando, ajuda externa, não... pronto, ajuda externa não será tolerável. da nossa parte... E quer dizer que não será tolerável? Da nossa parte, não terá pits... Peraí, peraí, o que é não tolerável? A partir do momento que você fizer, terá fogo limpo acabado. E o que é que isso significa? Ok, eu vou explicar agora. Ou seja, da nossa parte, não haverá pits, furos nos pneus, manobras caixas, brake checks, todas as manobras perigosas para com a tentativa de imobilização sobre a sua viatura, até o momento em que a mesma seja quebrada, certo? Ok, e se houver da vossa parte, o que é que eu ganho com isso? Se houver na nossa parte, eu garanto-lhe que não vai haver. Ah, não pode, não pode garantir. Entreviste acontece, a gente, entreviste acontece? Ah, então não bi, um peso. Pronto, a partir do momento que há, você pode considerar fogo limpo acabado. só fica perdendo de qualquer das formas. Não, então você vai poder, sei lá, não sei o que você tem que preparar, então cada vez que vocês quebrarem a fuga, um carro tem que ir embora. O que é que acha? É justo, assim vocês portam-se bem. Era justo, ser agente, eu acho. Eu não quebro, vocês quebrarem, um carro salta fora. Aí tal, de repente, há uma nova caixa, pimba, tem que ir embora. É bom. Aí tal, apareceu um Nelly, fora, dois, embora. Até os últimos. É uma coisa a pensar, por acaso, não tinha pensado nesse. Camarada Pablito, o que é que acha? Ainda nunca chegaram a essa parte. Peraí, vamos lá. Há outra coisa, desculpe lá, ter que, mas consegue dar ali as chaves do Mitsubishi, só para garantir que não tinha valvalsa, para nós tirarmos daqui? Não era, não era nosso. É isso que eu estou a dizer, era do terceiro homem. Ah, está bem. Apenas dessa merda. Epá, eu tinha que chamar o roloque, isso ainda vai demorar muito tempo, e você diz que ele não tem muito tempo. É foda o carro, então deixa-o aí a poder ser. Pronto, se você der a sua palavra, eu dou uma honra que não vai levá-lo. Não, não. Eu sou muito bem, certo? Certo, certo. Pronto, camarada Pablito, o que é que acha? Eu voltava a dizer isso, que eu não entendi bem. A partir do momento que nós quebrarmos alguma das negociações, é retirado um carro da nossa parte no 1080. Ou seja, a partir do momento que quebrarmos a negociação do L, ou a negociação de fuga limpa, sem mesmo ter quebrado antes, é retirado um carro nosso. Por exemplo, eu ouvi aí, se nós fizemos uma caixa, se nós fizemos pitos, ou tiros nos pneus, ou lá o que é, antes do Sr. Off-White, fazer alguma coisa, contra nós. O que é que você interpreta como manobra caixa? Manobra caixa, tem muitas dependências. É que se eu entrar numa rua até saída, e vocês fecharem uma rua atrás, para mim, isso é manobra caixa. Sim. Mas não estamos aqui para o capturar, não é? Hum? Estamos aqui para o capturar, Eu acho que quando eu falei manobra caixa, quando eu falei manobra caixa abusiva, eu acho que você, diria ter percebido o que era, sei lá, nós batermos contra si, porque é esta parte, eu normalmente só fico como refém. Nós batermos contra si, para você, nós batermos contra si, para você, com que você fique preso numa parede, e depois fazemos uma caixa. Ah, é pá... Ah, é a rádio muito alta. Diga. É que teria a rádio alta? É pá, eu sei. É pá, não posso fazer nada, os meus camaradas falam demasiado alto. Tem que mandar um berro aí, o Pablito. Pois. Pronto, continuando. É pá, uma manobra caixa abusiva, é aquela manobra caixa, onde não serve só para você sair, uma manobra caixa abusiva, é aquelas, onde nós, literalmente, espancamos o seu carro, e você também está a ver o carro, que tem o carro que vocês têm, não é ser agente? Pois, já vi. Pois, já vi. Eu garanto-lhe assim, que este tipo de manobra caixa, não será feito. Agora, você se meter num beco sem sair, e nós taparmos atrás, a culpa já não é nossa, é sua, porque se meter num beco sem sair. Ah, foi bobo. Pois, ou então você, sei lá, parar, sei lá, está ali na cabeça de parar o carro, e nós fazemos uma coisa, à volta de si, para você não sair, isso também é você, que decidiu parar o carro. Então, não tenham só atenção às batizas, está bem? Lembre-se sempre, quem vai à frente pode travar, temos que manter uma distância de segurança. Sim, não se preocupe, isso será complicado, e pronto, a partir do momento também, que você quebra fogo limpo, nós temos a permissão para isso. Certo, então dois minutos, e a gente está no ir. Muito bem, então às 17, certo? Exatamente, tem um minuto para organizar ali, a via e as suas camaradas, o outro minuto a gente sai. Muito bem, então às 16, eu garanto-lhe que o carro sai dali. Obrigado. É a boa, o pulga, senhora. Estão cheios de fogo, estamos mesmo. Posso só comer? Posso comer? Podes, podes. Podes. Espera aí. O que eu ia dizer? Olha lá. Isto não trava, isto é a única dica, não trava, não é? Isto aqui, vou te chamar sério, ele anda bem, ele anda bem, isto é resistente, é resistente? É muito, podes bater para as 50 vezes, tens a minha palavra, este carro aqui, esquece. Para bater, é tranquilo, agora, para travar, hum, não ter isso em consideração. O que é que me matarás? Ai, não temos helicópteros, não vai ser fácil. Não vai mesmo. Olha, o que é que vai fazer nisso? É renda-me. Isto aqui, isto aqui vai ser difícil, já viste? ele curva bem. Epá, comigo, tranquila, ele curva bem, eu não cansei nem que ele não trava, esquece. Ele travar é mesmo, usarem à esquerda. Estava a pensar ali, uma zona rica, para começar. Também, não é má ideia. para não travar bem nas curvas e fugir. Depois desce-te lá pela outra parte abaixo. Se entrares pela parte direita, No máximo temos que arrancar logo a outra frente, depois, estás a perceber. Pois é. Depois vamos ter que ir à cidade, então. Estou só a pensar, não vamos poder ter ajudas externas, quer dizer, podemos ter de mais duas, mas quebramos a folga limpa a partir daí. Qualquer coisa, tens de ir as teus manos, não? Epá, eles agora estão, um, vou desechar, está de férias, e os outros, epá, ainda ninguém me falhou comigo hoje. Estão muito chatos. Pode ser que não. E é só esse, cinco carros, foda-se. Pois são. Puta que pariu, não passava que ia sem tantos. Está bem não, porra, vamos sair, vamos sair devagarinho. Agarra-a e solta o sol, depois de eu entrar, e entras. Podemos só tirar as algemas. Depois da polícia, eu tiro até as algemas. Como? Pois tiram as algemas, já vem. Está bem, está bem. Vou carinha as chaves, eu vou tirar as chaves. Estilo lá as chaves. Olha que arrepio de si. E aí, eu vou tirar as algemas, eu vou tirar as algemas. Eu vou tirar as algemas, eu vou tirar as algemas. Estes são todos, estes. É isto que não trava mesmo? Eu avisei. Está me foda-ia. Eu avisei. E aí, eu espero bem que tenhas quitodunhas. este garra aqui é possível. Vou apresente. 100%. Portanto, qualquer coisa, estamos presos, eu que te abriguei. Está bem. só para te lembrar, este garra, pode bater com ele, porque não há problema. é cinco. Já está. Ele dá um fome. Olha para isto. E ele, este garra aqui, bateu de 30. Aqui é assim, aqui é assim, é terra. Mas fácil. Olha para isto. não trava na vinha, esta merda, foda-a. Eu avisei. Se vai fazer coroas, a potada, esquece. É lixado, vai ter que sacar o teu trabalho de mão. Só que perde, olha-lhe um pouco. É pá, porque já tem os dois, ai, por isso. É riscais de pera, a outra estrada? Elas não podem fazer, eles não quebravam o galinho. Sim, é verdade. É verdade. Vamos confiar na palavra de um polícia, senão vamos confiar em quem? Pois. Mas este mustang entra muito, por dentro de trás. Estamos deixados. Paz, anda, paz, anda. Chefe, isto vai ser, vou até fudido. E eu já não estou evitado a fazer fugas. é só para mim, ou o carro está com 48? Não, não, está com 88. É só para as três, eles eram cinco. Pois, também acho. Mas um pouco que eu tenho, isso deve ser quatro. Este carro estava muito mal, e agora? Faz um pouco com o fardo. Ah, é polido. Muito polido este carro. E querendo, isto tem que querer. Isto aqui para mim, gera menos um carro. Eram signa? Era mesmo? Só somos dois E aí, eles bateram no main e não ficaram lá a precisar de serviço? Pois não A gente não pode, que eles tiveram que o seguinte Ui Ai, o Alfa Não era Não, não era Mas já estão 5 carros, viste? Pois já, já estão Olha, isto vai ser arriscado, mas foda-se Você está arriscado o quê? Você tem equipos de dúvidas, tem carga Exatamente Mas você viu, como você aprendeu Você tem que cortar as curvas com as cartas Tenta aí, tenta aí Espera quase Mas estamos perto Que bom é, irmão, vai ser meu amigo Tenta aí Tenta aí Você tem que tirar o outro Tem que tirar o outro E aí, não é? ... Não, não, não Não, não Não, não Não E aí o oi 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 a i a por 12 é melhor é melhor oi nós precisar de uma ambulância ser agente a gente não vai adiantar a chover oi oi e capim e aí do novo mês obrigado meu menino hoje agora é que vai ser aquela real fogo oi tô feliz oi quem é eu tô quem é eu E aí A gente não fechava São boas, mano! São mesmo? Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Quem é? Quem é meu? Eu sou? Sim O que é? Tem que correr Eu sou um aspirador secreto Eu vou te dizer como é que tu tiveste meu número A gente vai conversar Vamos ganhar umas férias pro Dubai O quê? Super Ih, eu sou uma hipótese São mesmo? Jesus Ai Ai Tchau 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 Ai Eu acho que não sabe o que é que eu achei Achei isto muito estranho Também eu acho Não parei de ouvir as mães Também avançar daquelas cartas para a boca esquerda Eu acho que não pese para tudo E que você podia ter ido por ali Ali à esquerda Esta aqui é no chame, já me Será que eles foram buscar a Alfa? Ai, Alfa tem uma térmica, não tem Não sei onde é que esta merda vai dar Mete, mete-se o cerrar É melhor Vamos É que sabes, você que é o É que tem o kit do único, você que está com o carro Você que sabe É difícil de se apressar Não, também é sensacional de buscar o Alfa Para ver isso com maquete Que estão a fazer errado Não tem nada de ver, não tem nada de ver... Já temos que colocar três portas... Não sei se vocês vão buscar o Alpha... Estamos dando um com os chalternos... Este aqui não pode ser... Está melhor, cada um tem um do que se torce para tirar... Ah, e esta aqui... Eu não estou ouvindo silêncio... Também não... Olha... Ah, não... Ai que susto... Algum é bom, não sei lá fora vai ficar lá... Pois bem... Com a ver, tem muitas saídas... E já, é verdade... Tem que ir para lá... Fica de puta... Tem que ir para lá... 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 Epa... agora... Agora... Tem um chalternos... F***... Epa... Na autostrada... não... Na autostrada... não... Na autostrada... não... Só gosto de ver... De 15... Agora na cidade, estou com o nitro, mas mesmo assim... Não dá às vezes nem com o nitro. Ah, puta! O que é você? Não, eu deixei um caminho que é por aqui perto. Mas não está atrás? Não, eu deixei um caminho que era melhor. É por aqui perto, é para trás. Que... Iamos estar acima de uma montanha, é caminho de terra, está bem que não é o que rauda, mas é pá, é um camininho de terra, dá para sumir. Será? A ver se eles nos apanharem aqui, era vermos agora um carro para trocar de carro. Era, não era, também acho. Era arranjar um cambra. A ver se for este carro. Tens ir contigo logo piques? Tenho. Não, tens? Então vou falar assim, vai ao 18, que no 18 tem lá muitos carros. Mete aí-nos a ver. É, eu também. Não, nem ele. Vem cá para cá. Ah, mas vai... Tinha de montar para... esquece. Ah, não é longe. Pois é, vais ter que descer abaixo. Vais ter que... Lá costuma ter nos carros da... E aqui, nunca há carros agora? Ah. Podemos sempre chamar um traque, não? Também. Também. Ninguém nos viu? Espera aí. Não. Não.